Olá, queridos amigos, seguidores do Passo à Bola, o programa desportivo da Rádio Transforma. Esta semana a jornada começou logo na sexta-feira com dois jogos que reuniam duas das três equipas que iam na frente do campeonato. O Sporting recebeu um estorelo que nas últimas jornadas tinha sido goleador, portanto, um adversário que Rubem Amorim catalogou como perigoso e o Sporting acaba por, após os primeiros minutos de algum equilíbrio, através do seu jogador mais emblemático do campeonato, Iauqueiras, desbaratar a defesa canarinha e catapultar o Sporting para uma goleada. Fernando Jorge, o que é que tu achaste do Sporting Estoril? O Sporting confirmou como tu tens vindo a pergoar como o mais cheiro candidato ao título. Ora bem, olá a Rui, olá a Diogo e olá a todos os nossos ouvintes que nos vão acompanhar. Mais uma vez, o Sporting esperava-se um jogo mais difícil para o Sporting, porque o Estoril tem feito bons jogos, inclusive ganhou a porta duas vezes e vem. Desde que o treinador Vasco se abre, o Estoril mudou do Álvaro Pacheco para o Vasco se abre, o Vasco se abre tem imprimido outra dinâmica à equipa. O Estoril tem bons jogadores, jogou aqui com as melhores e tem bons jogadores. Tem aqui alguns jogadores interessantes até para os grandes. Provavelmente alguns jogadores não terão jogadores até com esta qualidade, um gitano e outros. E o Sporting, com as ausências já do Maurita, que faz muita falta ao Sporting, porque o Sporting tem um plantel curto para algumas ausências. O Coetis também não jogou, teve que jogar outra vez o Eduardo Quaresma. O Sporting entrou forte, a jogar nas transições rápidas, para o Guiocas na frente. Só que o Estoril costuma jogar taco a taco, o Estoril desta vez fez uma tática diferente. Fez uma entrada, vai lá, nos primeiros 15 minutos, o Sporting teve alguma dificuldade, foi aquilo que tu disseste, em balançar-se totalmente no ataque e criar situações de golo naqueles primeiros 15 minutos, até porque não há golos na primeira parte, só às 45 mais um, é o primeiro golo do Sporting. Portanto, só para verem aí. O Estoril defendeu bem naqueles primeiros 15 minutos, mas depois o Estoril começou a jogar o jogo que o Vasco Ceava mais gosta. Esticar mais à frente, a tentar dividir o jogo, e dividir a bola também, também ter posse de bola, que o Estoril é uma equipa que gosta de ter posse de bola. O Sporting é mais em contra-ataque e mais na transição ofensiva do próprio Guiocas. Engraçado que o Guiocas, para mim, foi o melhor jogador em campo de longe. Esteve uns 4 golos e não marcou golo nenhum. Isto deve realçar e não ter feito nenhum golo. Também não lhe passaram grandes bolas e ele teve a oportunidade, até os jogadores de Sporting tiveram a oportunidade de lhe passar. Lembro-me principalmente de 2 ou 3 casos do pote do Pedro Gonçalves, que fez um grande golo também. O Pedro Gonçalves atirava a baliza, parece que leva a bola com a mão, da maneira como atirava a baliza. É um jogador diferenciado da maior parte dos jogadores que jogam no campeonato português. Pena não ir à seleção, não sabe bem os motivos. E o pote teve 2 ou 3 oportunidades em que poderia ter dado ao Guiocas e ele tinha finalizado conforme ele deu também ao Eduardo, que praticamente só marcou. O Sporting podia ter feito um maior resultado ou podia ter feito mais golos, não fez, também não era imerecido da parte do Estoril. O Estoril também teve algumas oportunidades em poder ter feito mais um ou outro golo. Acabou o resultado. Por ficar 5 a 1, um resultado quanto a mim um pouco exagerado e o Sporting praticamente aproveitou todas as oportunidades. Um justo vencedor relativamente a este jogo e um pouco o Estoril, um pouco abaixo. E nada a dizer sobre a arbitragem. Em termos de arbitragem, o Cláudio Pereira foi o árbitro que se deslocou ao Alvalade, desta sexta-feira, recebeu a colaboração do António Nobre no VAR, fez um trabalho equilibrado, o juiz Almeirense, 36 anos, sereno, diplomático, com relacionamento correto com os jogadores. Beneficiou, é importante dizê-lo, do bom comportamento de quase todos, os interminentes também, que isto também é importante. Esteve fisicamente bem, acompanhou-nos lanças de perto e o VAR também acompanhou-o bem. Este Sporting, achas que também concordas com o presidente Fernando Jorge, que é a equipa mais equilibrada, a equipa que joga melhor futebol e que tem o jogador mais decisivo do campeonato? Sim, olá a todos e obrigado por acompanharem o nosso programa, concordo a 100% com a visão do Jorge. O Sporting é a equipa que faz exibições mais convincentes e que deixa os adeptos sempre agradados. É a equipa que quando vai a jogo, eu se fosse Sportingista, tinha plena confiança que o Sporting iria conseguir um bom resultado e está a mostrar todos os bons resultados que o Sporting têm conseguido. A exceção, mais recentemente, foi o jogo na luz, mas o próprio Roger Smith disse que não sabia bem como é que tinha conseguido ganhar esse jogo e toda a gente diz que esse resultado foi injusto para o Sporting, mas relativamente ao jogo, contra o Estoril, o Estoril que é assim o carrasco, o patinho feio do meu clube nesta época, portanto o carrasco do Porto. O Rubana Mourinho estava assim com algumas precauções antes do jogo e mostrou-as na conferência antes do jogo, precisamente porque o Estoril tem feito um bom campeonato desde que o Vasco Seabra assumiu o comando da equipa, tem feito um bom campeonato, com boas exibições, já conseguiu pontos ao Porto, portanto é um dos grandes do nosso campeonato e é uma equipa que apresenta bom futebol e não tem medo de jogar olhos nos olhos contra equipas superiores, como é a casa do Benfica, do Sporting e do Porto. Portanto, tem alvo ao lado. E até lá fora. E até lá fora, sim. Previa-se um jogo muito difícil para o Estoril, por estar a jogar em alvalado, com o Sporting super motivado. O Estoril tinha ganho ao Porto. Tinha ganho ao Porto, exatamente, mas o Sporting não perdeu tempo e chegou naturalmente aos golos. O Estoril também, ao longo do jogo, falhou várias oportunidades, tanto que o resultado, na minha opinião, é um bocadinho enganador, porque quem não viu o jogo e olha para o resultado, pensa que o Sporting dominou a 100%, mas a realidade é que o Sporting ofereceu muitas oportunidades de golo ao Estoril. O Estoril é que teve alguma incapacidade em finalizar. Como é que é que se afinaliza. Exatamente. Portanto, o Sporting, mesmo aqui com algumas ausências como o Maurita, o Colates, que na minha opinião, aos poucos vai perdendo lugar para o Quaresma, que é um jogador que eu aprecio. É preciso ele ter assim alguma cabeça para manter a regularidade e estar 100% com a equipa. joga, o Sporting ganhou... Também não teve o Diamond? O Diamond, sim. O Sporting ganhou o jogo de forma muito justa e, mais uma vez, o Vítor Guiocres mostrou todo o seu valor, porque é um jogador que, se não marca golos, faz assistências, se não faz assistências, marca golos. É um jogador que trabalha muito para a equipa, tanto que o Rubana Mourinho, penso que foi na conferência pós-jogo, foi questionado sobre a saída dele, sobre como seria o Sporting sem o Guiocres e o Rubana Mourinho disse que preferia não saber, porque para já está a correr bem. O próprio Guiocres disse que não tem a intenção de sair agora em janeiro, quer acabar o campeonato, quer fazer o campeonato até o fim do Sporting. Vamos ver os milhões que se falam, convencem ou não, mudam a opinião das pessoas. Mas o Sporting é continuar assim, está bem encaminhado e intimida muito os adversários diretos, não é? E logo de seguida tínhamos um derby na Invicta, um derby da cidade do Porto, no Bença, em que a tática do quadrado, o boavista ganhou um ponto ou um Porto pequeno. Isto quer dizer, Diogo Leite, continuando contigo, esta frase quer dizer que o Porto desiludiu uma vez mais a sua massa a se ver tiro, aliás foi visível no final do encontro, este ponto sob a derrota. Sim, sim. Aliás, a frase da semana do nosso programa está associada ao jogo do Bessa, que é no Bessa com a tática do quadrado, portanto o Jorge... O boavista foi uma equipa defensiva, o Porto não conseguiu marcar os golos que o seu volume de jogo se calhar merecia, mas também houve alguma incapacidade na hora de finalizar. Isto é para dizer que a frase da semana é direcionada precisamente para este jogo do Boavista-Porto. E o que é que achaste? Foi um jogo que eu tive a oportunidade de ir ver ao estádio, uma pessoa quando vai ao estádio tem sempre uma percepção diferente do que quando vê na televisão, portanto eu fiz aqui alguns pontos que gostava de falar sobre o jogo de sexta-feira. Analisando primeiro o 11 inicial do Porto, portanto as opções iniciais do Porto. Novamente, o Sérgio Conceição optou por colocar o Wendel a titular, tanto ele como o Jorge, o Jorge também teve a oportunidade de ir ver o jogo. Ao fim dos 90 minutos percebemos que o Wendel não fez nada tanto a defender como a atacar, o Jorge até no último programa fez questão de dizer que o Wendel é daqueles jogadores que está lá só para fazer número, porque ele não contribui em nada nem a atacar nem a defender. E portanto, o Wendel foi uma nulidade tanto a atacar como a defender nos 90 minutos. 90 minutos, isto para dizer que ele não foi substituído, jogou os 90 minutos. E mais uma vez, o João Mendes, um jogador da casa, um jogador jovem, português, que merece ser aposta de forma mais regular, não saiu do banco. Quando poderia o Sérgio Conceição tê-lo metido, porque como eu já referi aqui várias vezes, e quem teve a oportunidade de ver o Porto a jogar com o João Mendes, percebe que é um jogador que gosta de atacar, não tem medo de tirar cruzamentos, não tem medo de rematar e a defender. Se calhar tem algumas debilidades, mas sejamos sinceros, um campeonato português e encontra um Boa Vista que passou a maioria do tempo do jogo a defender, penso que não é preciso também estar a pôr um jogador excepcional a defender. Até eventualmente, poderia ter posto o Galeno na defesa esquerda, dada a propensão ofensiva do Porto. Exatamente. O André Franco, mais uma vez, surge aqui no onze inicial do Porto, não fez nada até os 61 minutos, no momento em que foi substituído. O Sérgio Conceição, não sei se quer tornar o André Franco uma espécie de Otávio, mas o André Franco não tem qualidade para, e quem viu o jogo percebeu que ele não teve nenhum passo decisivo no ataque, não faz remates, não tira cruzamentos, portanto é um jogador que também anda ali a jogar para o lado e para trás e isso, sinceramente, acho que não é preciso e não contribui em nada para o Porto. Relatavelmente ao Grunhich, que também foi uma outra novidade no onze inicial, na minha opinião, o Grunhich é um dos melhores médios defensivos do nosso campeonato. Defensivos. Um médio cuja especialidade é destruir o jogo do adversário e recuperar bolas. O problema é que durante muito tempo contra o Boa Vista, principalmente na primeira parte, o Grunhich estava a fazer o papel de médio criativo, o papel do que o Vitinha fazia quando estava no Porto, que era levar a bola para a frente, para o ataque, e fazer passos de rotura. Ora, isto não vai de encontro às qualidades do Grunhich. Estavam a exigir dele que fosse o médio criativo, coisa que ele não tem habilidade para. Na segunda parte, e quando começou a jogar mais recuado, portanto, junto à defesa, junto ao Pepe e ao Fábio Cardoso, ele mostrou toda a sua qualidade, tornou-se um autêntico polvo. Portanto, que o Boa Vista teve lá várias oportunidades para sair no contra-ataque, mas o Grunhich não deixou-o. Portanto, recuperava muitas bolas. O Pepe foi um dos melhores jogadores do Porto na primeira parte. O Porto dependeu muito dele na primeira parte para levar a bola para a frente, para ter aquelas iniciativas individuais. Tanto que o golo do Porto, o Pepe faz uma arrancada dele, faz um passo decisivo. Só que o problema é que o Pepe desgastou-se muito na primeira parte. Na segunda parte, desapareceu do jogo devido ao desgaste e também porque entraram outros jogadores que tiveram mais protagonismo. Acaba ao lateral direito. Acaba ao lateral direito, exatamente. Olhando para o 11 inicial do Porto, eu pergunto-me, como é que o Galeno não joga de início? Como é que o Ivan Jaime não joga no meio campo ao lado do médio mais defensivo, portanto ao lado do Dostáquio, ao lado do Grunhites, ou até mesmo onde jogou o André Franco, portanto na ala? Sim, sim. Como é que o João Mendes não tem mais oportunidades? O Nico González entrou aos 69 minutos e mostrou toda a sua qualidade. Levou a equipa para a frente, teve dois rematos muito perigosos à beleza do Boa Vista e um deles passa mesmo a arrasar o posto. Sim, sim. Mesmo no Nico... Exatamente. E desde que entrou esteve sempre ligado ao jogo. É um jogador de grande qualidade e que merece ser aposta com maior frequência. No início da época o Nico González até fez boas exibições. Lembro-me precisamente de uma que ele foi titular em Vila do Conde contra o Rio Ave. Fez uma excelente exibição. Mas subitamente parece que desapareceu e deixou de contar para o Sérgio Conceição. Deixo aqui alguns pormenores também a terem atenção. Na minha opinião há lá um lance de penalti por marcar a favor do Porto, contra o Eustáquio. Também compreendo o arco de não ter marcado porque não é assim um lance com grande intensidade. Até acho que em certa medida o Eustáquio também tenta tirar proveito ali da jogada. Mas se fosse marcado penalti... Se fosse marcado penalti também não me admirava. E também devo dizer que há lá um lance muito duvidoso na área do Porto em que poderia ter sido marcado penalti para o Boa Vista, de um braço, de uma mão do Wendel. Outro aspecto, o relevado do Bessam, porque o relevado estava miserável e isso dificulta muito, na minha opinião, dificulta o jogo das duas equipas, mas dificulta muito mais o jogo da equipa que está a atacar. Tanto que o Francisco Conceição quando entrou é um jogador que gosta de partir para cima do adversário e de ter iniciativa. E perdeu muitas vezes a bola porque a bola ia sempre para os saltinhos. E, por fim, os protestos dos Super-Dragões no final do jogo. Porque eu estava a contar que os Super-Dragões comandam adotar uma postura defensiva do Pinto da Costa e do Sérgio Conceição. Pensei que fossem ter outra postura e a realidade... Mais moderados. Mais moderados. E a realidade é que no final do jogo eles entoaram aquele cântico de joguem à bola. Manifestaram-se boidosamente. Exatamente porque quem viu o jogo percebeu que o Porto foi muito fraco e criou poucas oportunidades de perigo. E, no teu entendimento, também fruto de vários equívocos do próprio Sérgio Conceição. Exatamente. E agora que falaste, Rui, para terminar, falaste do Sérgio Conceição. Também tenho aqui um pequeno apontamento a fazer ao Sérgio Conceição, que é... Infelizmente, quando olho para o Sérgio Conceição, vejo um treinador cansado e sem ideias para melhorar a qualidade exibicional do jogo do Porto. A realidade é que, se o Braga tivesse ganho a vitória de Guimarães no sábado, ficaríamos em quarto lugar. Coisa que esteve muito perto de acontecer. Se as coisas não mudarem e se o Sérgio Conceição não colocar os melhores jogadores a jogar, temo que o Porto acabe o campeonato fora do top 3, coisa que já não acontece há não sei quantos anos. Querem pensar. Exatamente. Fernando Jorge, tu viste também o jogo, achas que foi assim um Porto tão fraco ou o Boa Vista apareceu transfigurado, dado que era um derby e precisava de pontos urgentemente, foi mais mérito do Boa Vista ou de mérito do Porto? Não. Este impacto. Não. O grande resumo que se pode fazer deste jogo, e eu estive lá a ver também, e o Diogo já disse, estivemos a ver o jogo ao vivo, e ao vivo é completamente diferente de ver na televisão porque dá uma noção maior. Antes de mais, deixa-me só dizer porque é que eu fiz a tática do quadrado, porque o Makutá, que eu considero que foi o melhor em campo, aliás havia uma que tinha alguma dúvida entre o Makutá e o Pérez, que para mim fizeram uma grande exibição, foram os dois estancadores de quando o Porto, principalmente na segunda parte, tiveram que estancar a maior caudal ofensiva do Porto, não é porque o Boa Vista estava mais cansado e tal e teve que defender, juntamente com o Miguel Raizinho e o Bosniec, que é ponta de lança, mas que neste caso veio fazer o quadrado ali e depois muito rapidamente se colocava na frente para uma tentativa de uma bola para trás das costas do Pepe. Eu comentei com o... Eu vou lá no estádio ao fim de cinco, dez minutos, e tenho uma certeza daquilo que vou dizer, para mim é o Porto mais fraco dos últimos dez anos, que eu me lembro. E, portanto, foi uma noite, resumindo, foi uma noite de um derby na cidade do Porto muito frio, um campo mau em alguns aspectos, nos primeiros minutos não se sentiu muito, mas depois começaram os jogadores a picar um pouco a relva e a levantar um bocado, não estava grande coisa entre o Boa Vista e o Porto. Foi mais um jogo de grande emoção, pouco futebol de parte a parte. No Boa Vista entende-se por vários motivos, plantel curto e estabilizado pela sua estrutura, e mesmo assim a equipa vai fazendo pela vida. A partir, começaram a ter ordenados em atraso, em atraso. Portanto, esta estrutura desequilibrou este plantel curto que o Boa Vista tem, mas o Boa Vista jogava bem a bola com aqueles. O Boa Vista teve, já, o Shidolzi não jogou, o Makuta também não era para jogar, mas acabou por jogar bem mais tarde para o Can. O Shidolzi, quanto a mim, não fez falta nenhuma, porque considero o Sassu bem trabalhado, melhor do que o Shidolzi, mas de longe, até quer tecnicamente, quer a jogar de cabeça. O Sassu é muito perigoso nos lances de bola parada e nos livros e nos cantos quando vai à frente. O Porto, quanto a mim, eu já disse, é a pior equipa que devia aqui nos últimos dez anos. A pressão das eleições é muita, e mesmo o Sérgio Conceição, que tem feito muito com pouco, anda desorientado, pois com a tarefa de ter de ser o porta-voz da direção, e não devia, e o marasmo continua, e nestes últimos dez anos, cada vez mais se acentua, e como anda desorientado e pressionado pelos maus resultados a nível da liga, quanto a mim, não está a saber aproveitar os melhores jogadores que o Porto tem. E isto ainda está a começar. Acredito que a situação vai piorar. Conforme disse, e voltando ao jogo, houve muita emoção atendendo ao resultado final, e pouco futebol, muito pouco. Na primeira parte, o Porto faz um golo pelo Tony Martínez às três tabelas, uma jogada que depois lança uma confusão do avançado, sim. E a oportunidade do Tony Martínez está lá para fazer isso. O Boa Vista empata quase de seguida, e teve mais uma grande oportunidade para desempatar. Do árbitro, as situações importantes já iremos falar a seguir. O Diogo já as relatou mais ou menos. Uma segunda parte, em que os jogadores do Boa Vista conseguiram aguentar o Porto até estourar e depois começaram a recuar. O Porto teve as mesmas dificuldades e o mesmo futebol. A partir dos 50 minutos, o Porto, com algumas substituições, começou a ter mais bola. Boa Vista já só defendia e ia tentar meter bolas na frente, a ver se aparecia alguma oportunidade ou algum falhanço, o que não iria acontecer. Quase no fim, Camará, recém-entrado, armou confusão com alguns jogadores, em empurrões e foi expulso. O Boa Vista passou a jogar com 10 e, se já defendia, passou a defender ainda mais. E até refrescou numa assentada com as três substituições, que o Ricardo Paio fez, para ter os jogadores frescos para aguentar os minutos finais. Esses seriam, como sempre fez o Porto, com bolas bombeadas para a área, mas sem efeito. E também alguma inoperância dos jogadores do Porto. Assim, com este empate, o Porto sai como se tivesse sido derrotado e fica mais distante. Agora, a 5 do Sporting e a 4 do Benfica. Para o Boa Vista foi um ponto merecido e muito importante para as contas finais da Liga. Relativamente ao Porto, esta equipa que o Porto apresentou... Eu vou fazer aqui um termo de comparação com o Plantel e a equipa que o Sporting apresentou, sem dois. O Coleites, que é titular indiscutível no Sporting, e o Maurita, que também é titular indiscutível no Sporting. Desta equipa que o Porto apresentou, Diogo Costa na baliza, João Mário, defesa de direito, Fábio Cardoso, Pepe, Wendel, Urchic, André Franco, Stefan Ostak, PP, Evan Nilsson e Tony Martínez, tenho a dizer que se levasse alguém daqui do Porto para o Sporting, só levaria, teoricamente e acentuadamente, o Diogo Costa. E o João Mário, era um ponto de interrogação, porque o João Mário é mais jogador do que o Tiago Isgaio, por exemplo, do Sporting, que é o que está a jogar mais vezes a titular, mas o Tiago Isgaio é mais competitivo que o João Mário, porque o João Mário tem algumas lesões, tem tido algumas lesões. Dos outros, nenhum tinha cabimento, atualmente, na equipa do Sporting. Portanto, porquê? Porque o Sérgio Conceição, quanto a mim, tem os melhores jogadores, aqueles que foi ao mercado, etc, no banco. Até o Galeno agora vai para o banco e mais alguns. Porque eu já disse a semana passada, e volto a frisar, com conhecimento de causa. Foram fazer um ato de solidariedade alguns jogadores do Porto ao David do Carmo, que foi despromovido a AB, para não dizer outro palavrão, e vamos ver o que é que vai acontecer. E alguns jogadores foram solidários. Ou seja, ao irem ver o Diogo do Carmo, que nunca tinham ido ver nenhum jogo à AB, isto significa que estão solidários com o David do Carmo e com algumas atitudes incompreensíveis do Sérgio Conceição. E esses jogadores foram castigados e nós estamos a vê-los. No banco, o Galeno e outros. E, portanto, o Sérgio Conceição está depois baralhado, porque a pressão neste momento é muita, as eleições são em março, vai haver uma grande pressão da parte do André Vilas Boas que está a absorver votos neste momento, porque cada empate que o Porto tenha, o Vilas Boas vai adquirindo vantagem em relação ao Pinto da Costa. O Pinto da Costa, já toda a gente sabe que o Pinto da Costa está há muitos anos no Futebol Clube do Porto, tem o seu mérito, é o presidente mais galardoado, mais titulado, a nível mundial. História mundial. Ok, tudo bem. Mas nos últimos 10 anos tem metido o pé na argola. E é preciso dar um refresh, é preciso fazer um refresh no Futebol Clube do Porto. Penso que a Conceição é mais ao nível das... O problema é que para fazer um refresh, um indivíduo que está lá há 42 anos, com todas as vicissitudes e defeitos, e depois começam a ganhar algumas raízes, é muito difícil. E uma das partes fundamentais para sustentar a continuação do Pinto da Costa até os resultados desportivos. E se não houver bons resultados desportivos até março, o Pinto da Costa vai se sujeitar a uma derrota estrondosa nas eleições, mesmo tendo, como toda a gente sabe, um exército por trás, não é? Mas esse exército não vale o seu todo da massa associativa do Futebol Clube do Porto, que está a ver bem o filme, não é? E já cada vez a contestação é maior. Bom, vamos deixar isso para março e para as eleições do Porto. Relativamente ao árbitro, o Manuel de Oliveira, mais uma vez, é uma arbitragem fraca, como é normal neste árbitro. Ele, tecnicamente, é muito fraquinho. E o Barro e Rui Costa também é outro fraco, mas isso a gente já sabe como é que é. É o sistema que os mete lá e que lhes dá as notas. Houve duas situações quanto a mim. importante foi ao penalti. Aos 39 minutos, o Abascal usou a mão direita para empolgar o canadiano, o Eustáquio. Ele até nem protestou muito, o Eustáquio. No campo é difícil ver isto, mas depois nas imagens que a gente vê na televisão chegámos a essa conclusão. Portanto, há um penalti. E depois, aos 52 minutos, uma bola arrematada pelo Seba foi travada, foi tocada pelo Wendel, que abriu o braço e, portanto, aumentou o volume. No teu entendimento, eram duas grandes penalidades. Ora, contrariando aquilo que diz o Porto, que há só uma grande penalidade, não há duas. O Porto poderia eventualmente, estava empatado, poderia ter feito o 2-1. O Boa Vista no penalti, provavelmente se marcasse tão bem que um penalti não quer dizer obrigatoriamente que seja golo, fazeria o 2-2 e hoje o resultado acaba por ser o mesmo. Embora eu ache que o Porto teve mais oportunidades, mas o Porto está a pecar tão bem por falta de eficácia, porque realmente tem jogadores, eu não digo banais, mas jogadores fracos e que, de momento, estão também desorientados em termos da equipa em si, não está a correr bem. E desmotivados. E desmotivados também. E depois de um Porto sofrível e desolador para a sua massa associativa, tínhamos o Benfica a deslocar-se no dia seguinte à Arouca, um Arouca que vinha moralizado, que inclusivamente tinha goleado o Estrela na sua casa, tinha apresentado bom futebol, bons avançados, bons golos. Era uma deslocação tradicionalmente difícil. O Benfica, entretanto, vai à Arouca e aplica um resultado 3-0 que, no meu entendimento, é enganador. O resultado é peca por exagerado. O que é que tu achas sobre o Arouca-Benfica? Ora bem, o Benfica tinha um jogo... esperava-se um jogo difícil no Arouca. O resultado não espelha muito bem aquilo que se passou dentro do campo, na minha opinião. O que safou o Benfica no Arouca foi que o Benfica, a jogar com um Eusébio, ganhava o Arouca de caras ou, pelo menos, marcava muitos golos. O Benfica, com 11 Eusébios nas camisolas, dificilmente perderia com o Arouca. E por isso este resultado. E porquê? O Rafa fez um dos melhores jogos, quanto a mim, pelo Benfica. Está em grande forma. E depois, como tinha o Eusébio na camisola, a forma ainda bem mais ao de cima, o Eusébio guiou, telecomandou os pés do Rafa. E o Rafa, até em termos de definição, todos os lances foram bem definidos pelo Rafa. E também bem definidos pelo VAR, tirando uma exceção que já vamos falar depois aqui à frente, nos termos de arbitragem. Porque o Rafa definiu todos estes lances exemplarmente. O problema foi os fórmulas de jogo, que foram bem assinalados, tirando o caso, pelo VAR. Senão o Rafa teria feito um act-trick aqui com grande facilidade. A grande diferença aqui entre o futebol, o futebol não, entre o jogo ou a vitória do Benfica para o Arouca, é que o Arouca teve algumas oportunidades de golo. Não as competizou por azelhice ou por falta de parência dos seus avançados, que até são bons. Cristo Gonzalez é um jogador, que eu já disse aqui, é um grande jogador para mim. Provavelmente tem lugar num dos grandes do futebol português. Mujica é outro avançado também muito bom. Por exemplo, melhor do que o Benfica tem lá o Tengstead para mim. Em termos de número 9, o Tengstead é um número 9 e é um avançado que não tem golo. O Benfica continua com os mesmos defeitos, o seu treinador continua também na mesma órbita com os mesmos defeitos, ou seja, fazer substituições tardias, não verificar que há jogadores no campo que se arrastam, há jogadores no campo que emperram a equipa, nomeadamente o João Mário. O João Mário, de momento, vai jogando porque o Benfica tem uma grande debilidade a nível dos laterais. Está a jogar com adaptações, o caso do Morato e do Walsner. Quando o Benfica estiver agora, em Janeiro, e de certeza que o Benfica vai ter dois laterais, um esquerdo e um direito, o Benfica vai ao mercado adquirir esses dois jogadores, além de outros já que adquiriu. O João Mário vai ter grandes dificuldades em ter lugar na equipa porque o Walsner vai ocupar o verdadeiro lugar. E o Benfica vai ficar mais equilibrado. Claro que no campeonato português não se nota tanto, de uma maneira geral, nas equipas mais fracas, como o Borouca, o Boa Vista, o Bola... As equipas no Viernes. Ou parte das equipas que jogam para baixo do décimo lugar da tabela. Não criam tantas situações de golo, nem jogam ofensivamente, nem olhos nos olhos com o Benfica, jogam mais na defensiva e, portanto, aqui não se nota muito. Portanto, o Benfica joga manco num setor esquerdo. Depois, temos relativamente a arbitragem. O Fábio Buríssimo é outro árbitro, quanto a mim fraco, nem habilidade tem para ser árbitro, quanto mais para fazer arbitragens. E o Tiago Martins no bar. O Tiago Martins esteve bem em duas anulações de golo ao Benfica por fora de jogo. Esteve mal no golo anulado ao Rafa, que o Rafa está em jogo e as linhas estão mal colocadas. E depois temos um tal lance. Ao fim do jogo, há um penalti também declarado, que o Galovic, aos 88 minutos, a fechar o desafio, o Galovic meteu o braço à frente do João Neves, dentro da área, e, portanto, é um penalti por marcar. Quero só dizer que, relativamente ao Arturo Cabral, até fez um jogo em termos defensivos, ajudou a equipa bastante, em algumas situações não fez mais nada, mas o Arturo dar 25 minutos. Fez força. Para um jogador, como o Arturo Cabral, ponta de lança para marcar golos, não é a função dele. Isso é a mesma coisa que nós dizermos, ou tentarmos fazer, pôr um manco a correr mais do que aquilo que ele pode dar. Que é o caso do Arturo Cabral. Não está direcionado para fazer essas funções num campo de futebol. E depois, muitas das vezes, dá-se um enquadramento. Vamos falar depois mais à frente, relativamente ao mercado e à aquisições já feitas. Vamos falar sobre este assunto mais em pormenor. Portanto, uma vitória justa do Benfica, porque marcou mais golos do que o Arouca, e mantém-se no segundo lugar atrás das quadras. O Benfica adiantou-se mais dois pontos em relação ao Porto, mas gostaste deste Benfica, achas que foi merecida a vitória, e se o Benfica realmente está acima do Porto em termos de qualidade ou não. Eu gostar deste Benfica, não gosto. Oh, Rui, vindo por cima, tendo o Porto perdido pontos, ainda menos gosto de ver o Benfica a ganhar os jogos. Agora, tenho que ser sincero e dizer que o Benfica foi o justo vencedor. Esta jornada é um bocadinho dolorosa para os adeptos portistas, porque para além de terem empatado contra um rival direito da cidade, portanto, do Boa Vista, nós portuguesas vemos os nossos dois rivais mais próximos a fugirem, na tabela classificativa. Agora, relativamente ao jogo, o Benfica... não, o próximo jogo muito decisivo, que é com o Braga, não é? Portanto, é um adversário direito. Exatamente. Agora, relativamente ao Eroca-Benfica, o Benfica ganhou de forma justa, sem contestação. Há, sim, algumas questões que ainda deixam, assim, algo a desejar da parte do Roger Smith, nomeadamente, continuar a apostar no Di Maria, tendo em conta que, isto segundo benfiquistas, que o Di Maria pouco faz, tanto, agora pouco faz, a atacar e a defender. O único lance, assim, mais importante que o Di Maria teve no jogo foi o passe para o primeiro golo do Rafa. Do Rafa, sim. De resto, joga bem no campeonato português, precisamente, porque a exigência é baixa, as equipas grandes passam a grande maioria do tempo a atacar, portanto, não há necessidade de fazer o corredor, descer e subir no corredor para atacar e defender. E, depois, outras decisões também, nomeadamente o Coxoo, que continua, na minha opinião, é um jogador de grande valor, não é, por acaso, que é um jogador de seleção holandesa, mas que continua a jogar fora do seu lugar, tanto que, também, segundo alguns comentários benfiquistas, quando o João Mário saiu e o Coxoo avançou e jogou mais próximo do ataque, foi aí que ele começou a render mais e a mostrar a sua qualidade, tanto que até marcou um dos golos do Benfica. E, também, de destacar o Rafa, que eu, na semana passada, disse que o Rafa poderia sair em janeiro, continuo a dizer que eu não percebi muito bem a questão de ele ter apagado nas suas redes sociais todas as fotografias relacionadas com o Benfica. A realidade é que ele parece estar bem psicologicamente, no sentido que tudo indica que irá sair no final da época, mas ele tem a mentalidade de que eu vou sair, mas até lá vou dar o meu contributo máximo para com o Benfica. E foi, realmente, o grande desequilibrador. Exatamente. E, como o Jorge disse, teve aquela ajuda, aquela inspiração do Eusébia, porque, realmente, o Rafa, que tem grandes problemas na finalização, contra o Oroca, não se viu isso e foi um jogador decisivo. E, portanto, o Benfica foi competente no sentido de não deixar fugir o Sporting na tabela e respondeu ao empate do Porto, porque já sabia que o Porto tinha perdido pontos contra o Govista. o Benfica e o Benfica entusiasmo. Exatamente. Entretanto, esta semana próxima vai continuar com os jogos da Taça. O Estoril recebe o Porto e o Benfica joga com o Braga. São, teoricamente, os jogos cardízes da semana, da Taça de Portugal. E o que é que vocês têm a dizer muito sucintamente sobre isso? Benfica, Braga o Estoril-Porto. São dois jogos difíceis, nomeadamente para o Porto, que costuma-se dizer que não há duas entregas. E se houver a terceira, ou seja, o Estoril, o que quero dizer com isto? O Estoril, se eliminar o Porto, o Porto corre sérios riscos de vir para ir abaixo, porque tem tido maus resultados a nível da Liga. Vai ter um jogo muito difícil também com o Arsenal para a Champions League. E também com o Braga? Já foi arredado da Taça da Liga e, portanto, pelo menos tem que se manter aqui na Taça de Portugal. Acredito que vai ser um jogo bem disputado e um jogo de resultado muito duvidoso de tripla. É um jogo de tripla, quanto a mim. O Benfica com o Braga. É outro jogo de tripla também, porque o Braga tem equipa suficiente para ir ao Benfica e complicar a vida ao Benfica também, dependendo daquilo que o Benfica está a jogar. O Braga tem uma boa equipa. O Braga também sofreu um grande avalto. O Braga sofreu, mas o Braga chegou contra uma boa equipe. Foi também um derby do Minho. Foi um bom jogo. Eu, por acaso, vi esse jogo. Foi um penalizador para o Braga. E o Braga praticamente perdeu ao fim. O Braga tem duas oportunidades. Sim, mas o Guimarães na segunda parte foi superar ao Braga em termos de volume de jogo. Diogo Leite, o Porto, se perder no Estoril, as coisas ficam muito quentes. Eu acho que é massa associativa, nomeadamente a sua claque. ninguém sabe bem qual será a sua reação, não é? Porque o jogo é... Este já é para o deitafora. É uma taça de Portugal. É no Estoril. Portanto, dificulta ainda mais as coisas. A Sérgio Conceição. O que é que vai parecer estes dois jogos? Como eu já disse, o Estoril nesta época tem sido o carrasco do Porto porque já ganhou no Dragão para o campeonato, já eliminou o Porto da Taça da Liga. Portanto, se o Porto for eliminado da Taça de Portugal, o Porto que tem muita tradição na Taça de Portugal, se o Porto for eliminado, eu acho que ainda vai aumentar a onda de contestamento e de descontentamento que há no Porto e como ao Jorge também me disse ao bocado, todas as derrotas, todas as eliminações que o Porto tem agora, é tudo a favor do Pinto da Costa perder as próximas eleições e de dar lugar ao André Vilas Boas. Mas para dizer o seguinte rapidamente, Rui, é que o Porto nesta época, nas provas internas, Portanto, Campeonato, Taça da Liga, Taça de Portugal, ainda não teve uma exibição convincente. E isto é que os portistas criticam muito. O que está a salvar a época é a Liga dos Campeões. E nem são todos os jogos porque, por exemplo, o Porto quando recebeu o Shakhtar, o Porto ganhou 5-3 mas não foi brilhante. As únicas exibições boas e positivas que o Porto teve nesta época foi contra o Barcelona aqui no Dragão e contra o Antuair pela A. Portanto, isto é que levanta muitas interrogações de como o Porto, ao fim de tantos jogos, ainda não consegue ter uma ideia de jogo delineada e apresentar boas exibições e exibições convincentes aos seus adeptos. E, sobretudo, não deves querer o Galero no banco, nem o André Fácil, dentro do campo, eventualmente o Ivan Jaime não vai aparecer mais. Francisco Conceição. Isto também tem a ver com o mercado. O mercado está aberto. O Benfica já fez uma contratação muito badalada na comunicação social. Contratou uma jovem promessa brasileira, Marcos Leonardo. Espera-se mais contratações no Benfica, espera-se alguns acertos no Sporting, por força de jogadores fora para as competições africanas e asiáticas. Espera-se o Porto eventualmente deixar sair alguns jogadores para a entrada de novos. O que é que lhes parece que o mercado está a funcionar? Antes de mais, o mercado e alguns comentários polémicos que houve esta semana. Eu começo aqui pelo Sérgio Conceição. E vou parafrasear o que ele disse. Dizem que atirei 45 milhões para o lixo. E é mentira. Quem atira para o lixo são esses senhores. Toda a gente sabe quem são. Entre prémios das competições europeias e vendas em sete anos são 900 milhões. A frase é de Sérgio Conceição dita na antevisão do Dérmio de sexta-feira com boa vista. O jogo já tinha feito as contas em setembro e agora acrescentou apenas os valores entretanto ganhos com as vitórias e o respectivo apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões. A SOM é praticamente igual à apontada pelo treinador. O que significa que é correto em proveitos. 874,4 milhões de proveitos. Descontando os 246 milhões de euros gastos em contratações nestas sete temporadas, o que significa que o Porto não é assim muito pobrezinho em termos de contratações, porque gastou bastante dinheiro. 246 milhões em sete anos. o saldo ou o que sobra positivo são 628,4 bilhões. Ora bem, mas Conceição não disse tudo e não tem que dizer porque Conceição é treinador e não é economista. Mas quando chegou ao Porto em 2017, isto é que é importante para os sócios do Porto terem atenção a isto, quem disse sócios do Porto diz sócios dos outros clubes, porque eu vou fazer o comparativo com os outros também aqui, o passivo era de 133 milhões em 2017. E neste momento, em 2023, é de 497,3 milhões. Ou seja, além dos 628,4 milhões que desapareceram, não se sabe para onde, o Porto ainda aumentou o passivo em mais de 200 milhões. Ou 300 milhões, neste caso, mais de 300 milhões. Portanto, onde está, ou seja, o saldo positivo adquirido por conceição de 628 milhões, nenhum euro abateu ao passivo e este ainda cresceu 360 milhões. Onde para o dinheiro? É a pergunta que eu faço. Depois temos, comparativamente, o Benfica, em 2017, tinha um passivo de 438 milhões. O Sporting tinha um passivo de 311 milhões. O Benfica, atualmente, tem um passivo mais ou menos da mesma coisa, não é? E o Sporting tem um passivo mais baixo do que os 311 milhões. Pelo menos, tem feito alguma coisa. Relativamente aos plantéis e as aquisições, o Porto, neste último mercado, adquiriu o Franda Barro ao Gil Vicente, o Nico Gonzalez ao Barcelona por 8,40 milhões, o Franda Barro 7 milhões ao Gil Vicente, o Ivan Jaime 10 milhões ao Famalicão, o Alan Barella 8 milhões na Argentina e o Francisco Conceição que veio por empréstimo do Ajax. E o Jorge Sanz também. Sim, e o Jorge também. Ora bem, quem aqui ganhou o lugar ao jogouro mais minutos? Excepcionalmente o Alan Barella e o resto dos outros andaram aqui a jogar nicos de minutos até agora. O problema é que o Verão depois ainda tenho e ainda faço aqui o acréscimo do Verão que foi emprestado agora ao Cruzeiro ou emprestado agora ao Cruzeiro quando custou 10,3 milhões ao Porto e o David do Carmo que foi encostado agora para a equipa B tinha custado 20 milhões. Portanto o Porto desgastou aqui dinheiro desnecessariamente em aquisições que não ganharam o lugar na equipa. Ora a equipa como eu disse há bocado aquela equipa fraquíssima como é que estes jogadores não conseguem lá entrar? Das duas uma ou estes jogadores ou o Sérgio Conceição está a desaprender ou não gosta deste tipo de jogadores tecnicistas ou jogadores que punham o Porto a jogar mais a bola. Relativamente ao Benfica o Benfica também fez aquisições do Colçul o Arturo Cabral o David Juracek o Trubim o Angelo de Maria o Gonçalo Guedes e o João Bernard. O João Bernard e o Gonçalo Guedes foram a título de empréstimo do Paris São Germano e o Gonçalo Guedes também do Robs o Angelo de Maria é também fim de contrato portanto veio a custo zero claro que isto do custo zero é tudo tangas ninguém vem a custo zero o Trubim custou 10 milhões o David Juracek custou 14 milhões o Arturo Cabral 20 milhões e o Cossu 25 milhões destes aqui que o Benfica tem alguns barretes o Juracek 14 milhões praticamente tem jogado pouco o Gonçalo Guedes tem jogado pouco também porque tem uma sequência de lesões embora o treinador Roger Smith diga que é um jogador top mas agora até vai ser emprestado por baixo vai sair e aliás viu-se neste último jogo quando o Gonçalo Guedes que é um indivíduo até muito rotativo e o viu entrar dentro do campo com aquele semblante um pouco carregado assim desgostoso já tinha percebido que o Gonçalo Guedes vai embora do Benfica porque o Benfica já foi buscar outros jogadores o Bernardo é um ponto de interligação também tem jogado pouco portanto os dois laterais tem jogado pouco e o Benfica pode-se dizer que divide aqui meio por meio em termos de aquisições das que fez e dos que nos joga é mais ou menos meio por meio portanto ainda podia melhorar substancialmente isto porque deve-se ter uma parte mais positiva e não um empate como o Benfica está a ter aqui mais ou menos relativamente ao Sporting o Sporting foi buscar o Guiocas por 20 milhões ao Coventre o Olsman por 18 milhões ao Lesse e o Ivan Fresneda ao Balada Lida por 9 milhões e foi buscar agora o Rafael o Defesa Central 700 mil ao Leixões ora bem o Sporting foi mais cirúrgico do que costuma ser ou pelo menos o ano passado também teve várias aquisições falhadas esta Ana o Amorim está a apostar apostou aqui no mais cirurgicamente em jogadores que necessitava para o seu plantel atendendo aos que iam seguir e tal e portanto só o Fresneda aqui mas também acho que é por motivos de lesão que não tem jogado mais porque é um bom jogador os outros dois praticamente são titulares indiscutíveis este Rafael vem com o Matara a brecha dos defesas centrais é já para este mercado de Janeiro relativamente ao Benfica sim o Benfica já compra o Marcos Leonardo eu nem sequer vou comentar aqui se o Marcos Leonardo é aquilo que o Benfica necessita ou que o Roger Smith necessita do género de um Gonçalo Ramos o que o Benfica necessita é muito difícil de chegar lá só depois de analisar e de ver o jogador devidamente equipado e a jogar no campo eu no Guiocas ao fim de um quarto de hora disse que ia ser o melhor avançado do campeonato português e este só me vou pronunciar quando o vir a jogar o Porto Fernando Jorge expôs as declarações de Sérgio de Conceição que realmente apontam para o consulado dele ser altamente rentável a nível financeiro mas as contas pelas contas de Fernando Jorge realmente o saldo é positivo no consulado do Sérgio de Conceição mas as contas não traduzem esse efeito e antes pelo contrário traduzem é um aumento do passivo que é de alguma forma incompreensível o Porto achas que precisa de trocar de jogadores mandar alguns embora vir outros o que é que te parece? eu neste programa tenho criticado muito o Sérgio de Conceição mas também ele tem sido uma das principais causas para a contestação em volta do Pinta Costa das questões financeiras não ter começado mais cedo porque a realidade é que quando o Sérgio de Conceição chegou ao Porto o Porto já estava muito mal financeiramente mas o que aconteceu foi conseguindo bons resultados foi ganhando títulos boas exibições nas competições europeias e tudo isso foi camuflando a desgraça financeira que se passa no Porto e que muitas vezes infelizmente é escondida ou disfarçada dos sócios porque os sócios percebem só que não nos é comunicado não há transparência no clube neste momento e portanto tem que se dar o valor ao Sérgio de Conceição e esses números que ele falou são verdadeiros estão à vista toda a gente agora cabe à administração do Porto justificar o porquê do passivo ter aumentado quando o Sérgio de Conceição já arrecadou muitos milhões com apuramentos e vitórias nas competições europeias e com vendas agora a nível da postura do Porto neste mercado eu já critiquei aqui aquilo que são algumas decisões nomeadamente a saída do Fernando Navarro quando é um bom jogador e não teve nenhuma oportunidade no Porto o Gabriel Verón saiu emprestado pelo Cruzeiro com uma opção de compra de 10 milhões foi um jogador que não teve grandes oportunidades porque também passou grande parte do tempo lesionado mas eu critiquei aqui toda a gente sabia que o Gabriel Verón tinha um historial rico de lesões e mesmo assim foi-se gastar 10 milhões nesse jogador o David Carmo é um jogador que não conseguiu manter a regularidade mas também ao mínimo deslize foi ostracizado e portanto não sei se o Porto tenciona vender ou se tenciona ver como é que ele se porta agora na equipa B a nível de possíveis aquisições do Porto é difícil de dizer porque o Porto não tem poder financeiro para as fazer o que é isto aí? falou-se de uma defesa central do Brest que o Porto estaria interessado mas pelo que eu vi o Porto já desistiu dessa possível contratação e está tudo encaminhado para esse jogador ir para o Milan e também se falou do Soyuncu que é uma defesa central do Atlético de Madrid que é um jogador que eu aprecio muito é turco era titular indiscutível no Leicester o Leicester de sua divisão ele foi custeiro para o Atlético de Madrid mas está sem espaço no clube e portanto acredito que o Porto noutros tempos e com outra saúde financeira até poderia adquirir este jogador e sem dúvida seria uma grande ajuda e uma grande aquisição para o Porto agora como adepto portista é sempre difícil dizer que postura o Porto vai ter no mercado porque o Porto precisa de contratar jogadores nomeadamente uma defesa central uma defesa direita ou uma defesa esquerda um jogador para o meio campo possivelmente um pão da lança porque também não se sabe se o Taremi vai sair agora em janeiro para o Inter só que o Porto não tem capacidade para ir ao mercado e contratar jogadores se for contratar jogadores vai-se endividar e é o que tem feito mais recentemente as expectativas não são muitas exatamente há um pormenor aqui que é de referir é que relativamente enquanto o Porto está a perder jogadores já perdeu vários jogadores e vai continuar a perder jogadores em fim de contrato neste mercado agora de janeiro o Porto está a emprestar não está a vender nenhum jogador de momento o Benfica está a adquirir contrariamente ao que muita gente diz aí o Benfica está a adquirir mas o Benfica está a vender o Benfica já vendeu dois jogadores e mais alguns e vai despachar outros com cláusulas etc o Sporting se ficar sem jogadores é por venda não é por emprestados aqui a incógnita e a má organização e a estrutura do futebol do Porto é que continuam ainda mesma impávida e serena a cometer os mesmos erros é que o Porto eles estão a sair foram comprados eles estão a sair por empréstimo nem se sabe de quanto e como sempre terminamos com a primeira liga Diogo Leite este fim de semana não terminamos porque foi fim de semana de taça e taça de Inglaterra podemos só falar resumidamente o Liverpool eliminou o Arsenal foi assim o jogo mais interessante desta jornada da taça de Inglaterra relembrar os nossos espectadores que na taça de Inglaterra os critérios são diferentes daqui portanto se uma equipa ganhar passa a essa equipa em caso de empate à segunda volta imaginemos que o Chelsea joga em casa à primeira volta e empata depois vai jogar um segundo jogo fora e só aí é que depois em caso de empate vai para penaltis e portanto não houve assim grandes surpresas o Manchester City passou o Chelsea também passou e o jogo assim de maior interesse foi ontem o Arsenal-Liverpool o Arsenal que nos últimos três jogos perdeu os três jogos portanto contra o West Ham em casa perdeu contra o Fulham fora portanto em casa do Fulham e agora para a taça perdeu com o Liverpool tendo em conta que o Liverpool jogou sem Salah que o Salah foi para a Cannes jogou sem o Van Dijk que está lesionado penso eu jogou também sem o Endo que é o médio japonês tem sido muito importante e titular nos últimos jogos e também foi para a taça asiática portanto o Liverpool jogou com mais baixas que o Arsenal porque o Arsenal não perdeu assim nenhum jogador e jogou com o 11 titular habitual mas ganhou o Liverpool na parte final do jogo e bem e eu como simpatizante do Liverpool fico contente porque vejo depois deste período menos positivo do Liverpool vejo o Liverpool agora a ir subindo de forma e quem sabe a ganhar para poder ganhar a taça da Inglaterra a poder ganhar até a Liga Europa e quem sabe ser campeão da Inglaterra e com esta assunção de Diogo Leita que afinal além de portuguesa também é do Liverpool nos despedimos deixamos-vos uma ótima semana obrigado acontece uma boa semana a Liga Europa